Uma sueca que está no Brasil para falar sobre a participação mais efetiva das mulheres no cinema esteve na região. Ela fez uma palestra para alunos do curso de cinema de uma universidade e falou sobre como a mulher pode aumentar a participação nas produções audiovisuais. Uma das paradas de Ellen no Brasil, que já esteve em várias cidades do país, foi nesta Universidade de Santos. A diretora de audiovisual chegou falando sobre o que acha do cinema brasileiro. No momento, o cinema brasileiro está progredindo, especialmente na apresentação, tanto de mulheres como de raça. Mas o foco da palestra era a participação das mulheres na produção audiovisual. A Sueca é promotora de um selo que mede a presença feminina nos filmes. Em 2015, somente 38% dos filmes suecos foram dirigidos por mulheres. No Brasil, segundo dados da Ancine, somente 19% das obras registradas em 2015 foram dirigidas por mulheres. Esse filme, apesar de ser sueca, tem muita conexão com Santos, já que a falta de mulheres no cinema é uma questão global. A gente defende essa realidade de igualdade de gênero no cinema e essa é a especialidade da Ellen. Ela é sueca e na Suécia já tem um trabalho sendo feito há muitos anos sobre esse assunto. E para nós ouvir uma experiência que está dando certo sobre essa relação de igualdade, para nós é super interessante, vai de encontro com o que a gente acredita. Jovens estudantes de cinema e também quem já está no mercado de trabalho assistiram a apresentação da diretora sueca e também falaram de quanto o conhecimento dela pode melhorar a participação feminina nas produções no Brasil. A gente percebeu pelo começo da palestra da Ellen que essa diferença não é só aqui, que lá também está difícil, está um pouco diferente daqui, talvez pelas proporções territoriais e tal, mas que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. A gente fala pouco nos filmes, a gente vê poucas mulheres dirigindo filmes e produzindo filmes, então assim, falta personagens empoderadas, falta mulheres à frente dos filmes.